Fala seus aligienígenas, meu muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 10, estou embarcando para Manaus e como vocês pedem, eu vou tentar mostrar um pouquinho do material que eu estou levando para vocês. Vocês devem estar assistindo esse vídeo, eu já estou pescando, né? Então me deseje sorte aí, que eu vou tentar pegar um peixe grande para mostrar para vocês, beleza? Vamos começar aqui, ó, pelas carretilhas. Estou levando três Atamar SW e duas Ioshis. A Ioshis, como eu já falei para vocês, logo, logo chega no mercado, tá? Ela ainda não está disponível para vocês. Atamar SW e a Shotokan estão. A Shotokan não leva para a Amazônia porque ela tem carretel raso, então ela não cabe muita linha, né? Linha mais grossa. Falando em linha, eu utilizo 030 e 034, tá? PE 4 e PE 5. Linha Midori e linha Hatch, tá? As duas da I-100. Aqui, como vocês podem ver, é uma linha que eu já usei, está um pouquinho mais clara, né? É a mesma linha Hatch, só que já foi usada há um ano, tá? Então eu vou usar de novo. É um Boga, um alicate da Maruri. Essa minha bolsa aqui é uma bolsa da Maruri também, me atende muito bem. Vamos para as iscas aqui. Vamos lá, mostrar rapidão aqui para vocês alguma coisa que eu estou levando, tá? Minhas hélices, eu uso a Devassa da Yara. Estou levando 4 unidades. E estou levando mais 3 Jet 120. Então, minhas hélices, eu uso a de 14 centímetros. Até tem uma de 16, mas eu uso raramente. Prefiro a de 14. O que temos aqui? Aqui são os meus plugs grandes. Então, iscas que eu sou fã demais para a Amazônia. Zigzara 110. Eu levo 3 ou 4 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 estou levando aqui, tá? Outra isca aqui para mim. Na verdade, é a isca que eu mais uso na Amazônia. Normalmente, eu coloco em uma vara e uso a temporada toda, a semana toda, que é a Sarasara 120. Para mim, é a isca com a cara da Amazônia. Como vocês podem ver aqui, nessa aqui eu troquei a Garatea, tá vendo? Uma Garatea 6X. Então, algumas eu levo com a Garatea 6X, algumas eu levo com a Garatea original. Já abri Garatea? Já abri Garatea. Então, por isso que eu coloco, às vezes, a 6X para garantir. E ainda eu levo algumas sobressalentes, ó. Beleza? Então, mais Sarasara. Umas menores aqui, ó. Magic Stick. Essa aqui é a 90. Às vezes, para pegar uma trairinha, para brincar um pouquinho. Se achar um cardume de peixe pequeno, é legal para brincar. Ó, mais uma Zigzarinha. 90 também. Justamente para brincar, tá? Até estou levando demais aqui. Vou tirar, vou levar uma de cada só. Um Popper. Esse aqui é o... É a Quimeirinha ou a Mambinha? Quimeirinha. Quimeirinha da Yara. Sempre bom ter um Popper. Sou mais fã de Hélice, mas é bom ter um Popper. Zigzarão. Zigzarão 130. Gosto muito. E já peguei muito peixe grande na Amazônia com ele. Fechou? Mais o quê? Ah, não podia faltar, né? Muito Shed. É a isca que, com certeza, dá mais resultado. É Shed e Jig. A probabilidade de você pegar o peixe na meia água, normalmente é maior. Então, a Busing de isca soft pode levar bastante. Esse aqui é o Bomber Swim. Aqui eu tenho o Jigs de Pena. Killer Jig da Yara. Tem que ter Jig de Pena. Não tem como pescar lá sem. E aqui, ó. Um Free Shed. Com o Underswing. Certo? By SFB. Eu tenho tanto com o Underswing aqui. Underswing. Underspin, seu cabeção. Underspin. Desculpa, pessoal. E aqui, o Spin Blade. Tá? Era Bomber Swim. Tá? O Spin Blade. Também dá muito resultado essa colher, né? Que a gente tá trazendo pra vocês aí. Então, Sheds e Jigs à vontade. Eu levo bastante porque dou um pra um, um pra outro lá. A galera me pede. Eu sempre tenho uns a mais aí porque eu sei que a galera pede quando chega lá. E por último, não menos importante, eu levo alguns frogzinhos para brincar com as traíras. E aqui são minhas iscas de meia-água. Aqui a Queen 110. Borá 14. Gigantona. Às vezes rebote um peixe grande. Precisa mandar uma isca maior. Tá aí. E a isca aqui, a Tweet Bait mais fodida do Brasil. Desculpa o palavrão. Curisco 110 do Nelson Nakamura. É impossível não ter essa isca aqui na caixa. Aqui eu tô levando, ó, mais alguns sobressalentes, né? Esse aqui é o Spin Blade. E tô levando alguns Spinner Bait do SF Pro Iscas, meu amigo Filipinha. Esse aqui é tudo protótipo, tudo teste, tá? Não tem no mercado ainda. Ele tá me mandando justamente pra eu testá-lo na Amazônia. E eu levo também as Shatter Bait dele. Shatter Bait da SF Pro Iscas. E essa aqui ele fez especialmente pra mim. Com a chapinha sem nenhuma cor, pra brilhar bastante. E snaps reforçados. Porque normalmente é uma isca pra traíra, né? Não pra tucunaré aço. Beleza? Fechou as iscas. As iscas estão aqui. Caixinha de snap. Eu uso pouco. Eu faço mais um norrapala, mas é bom ter. Uma tesoura. Protetores de dedo, se acontecer alguma coisa. Isqueiro. Isqueirinho. Eu sempre levo uma cola. Um óleo. Da Daizen. E aqui é óleo de... Óleo paixão pra mosquito. Às vezes ajuda. Repelente. Protetor solar. Muito importante. Buff. Tá guardado, mas eu vou levar. Líder. Eu uso o Líder 50 libras. 0,57. Lá na Amazônia. E eu sempre levo um carretel de linha extra. Justamente pra se acontecer alguma coisa também. Eu ter uma sobressalente. Beleza? Então tá aqui. O que que eu levo mais aqui? Minhas câmeras. Então eu levo as GoPros. Um estou gravando. A outra está aqui. 10 baterias. Cartão de memória extra. Eu levo meu notebook. Porque eu preciso baixar todos os dias os vídeos. E aí vocês imaginam. Carregador. Suporte. E tudo mais. Beleza? Varas. Nessa pescaria eu vou levar 6 varas. Tubo de vara. Já tem vídeo no canal. Mostrando como fazer. Como utilizar. Como viajar. Custo. Tem tudo aí no canal. Tá? Então dê uma pesquisada aí que vocês vão encontrar essas informações. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se não vai cair. Varas. Saitama. 25 libras. 6,0. Hélice. Essa aqui é a minha vara de hélice. Hokkaido. 25 libras. 6 pés. Ela também serve para hélice ou para plug. Eu uso para os dois dependendo da ocasião. Midori. 6,3. 17 libras. Plug ou meia água. Principalmente soft. Shotokan. Essa aqui ainda não tem para vocês. Essa aqui é a 17 libras. 6,3. Meia água. Shotokan. 20 libras. 58 ou 6,0? 5,8. Essa aqui é a vara de plug. Específica para plug. E aqui uma Saitama. 20 libras. Seria uma reserva. Digamos assim. Para plug. Pessoal. Tem 6 varas. Eu peço com 4. Então, claro. Dependendo de como está. Eu escolho 4 para pescar. Provavelmente vai ser. Por exemplo. Essas 6,3 aqui. As duas 6,3. 17 libras. Elas são bem compatíveis. Então, eu vou escolher entre uma ou outra. Essa aqui é titular. Essa aqui é titular. Essa aqui é titular. E provavelmente essa aqui vai ser titular essa vez. Porque a Midoro eu já usei bastante. Então, 6,3. 17 libras. Provavelmente uma Isca Soft. 25 libras. 6,0. Hélice. 25 libras. 6,0. Plug. 20 libras. 5,8. Plug. Entendeu? Plug. Plug. Hélice. Shed. Beleza? Top. Aqui eu tenho os bonés. Estou levando 42 bonés para os meus clientes. Então, todo meu cliente ganha um boné. E também as réguas que estão aqui. Cadê minha, Zé? Ah, está aí em algum lugar as réguas. Eu vou levar a régua para todo mundo, né? Meus clientes também recebem réguas. Beleza? Eu acho que é isso aí. Consegui mostrar tudo para vocês. E eu vou fazer um outro vídeo mostrando como colocar na mala. Tá? Para como fazer o despacho. Beleza? Espero que gostem aí. Me desejem sorte. Que nesse momento eu espero já estar com bons peixes na carta, na manga. Beleza? Valeu!